Eu queria comentar uma coisa, eu fiquei muito satisfeito com o vídeo do Paulinho, eu vi um vídeo hoje de streamers, deixa eu explicar a situação, o que aconteceu, calma, vou tirar a música que eu quero comentar a situação do que aconteceu, eu sou comentador, eu sou um comentadorzão de alta, tá ligado? Tá, então vou comentar a situação aqui, quando o Paulinho foi anunciado, a Caju teve a brilhante ideia de colocar um cronômetro dentro da cidade, Caju Capitani, acho que é o nome dela, não sei, mas é Caju, Caju Caju, o Seixo S é Caju, e aí, foi muito boa, por quê? Porque nisso, a gente levou, que aí eu tive participação na ideia, né, óbvio que eu estava lá, e eu falei, porra, vamos tentar incluir, incrementar pro pessoal que tá dentro do GTA poder assistir também e tal, aí já vieram com as ideias que eles já conhecem e tal, juntou um daqui, um dali, bum, e ficou o resultado final. Só que quem tava jogando, quem estava jogando o complexo, viu de dentro do jogo, é como se o jogo se transformasse no vídeo, e aí tem a reação de alguns streamers sobre isso, tá ligado? E eu queria ver, pelo menos aqui, três minutos de vídeo, mais ou menos, só pra gente ver a reação dos streamers em relação ao vídeo, vamos lá. Olha como é que foi, eles jogando, ó, vou ficar aqui, vou ficar do lado de cá, que raramente um streamer bota a câmera aqui, eu não vou ficar na frente de ninguém, vamos ver a reação do pessoal. Oito, sete, seis, quatro, três, dois, ó a fumaça que começou, eita, pô, começou um fumaceiro da pôr dentro do GTA, chat. Apagou tudo, cuzão! Aí o pessoal em cima dos prédios, tudo espalhado, ó, com medo. Ah não, que tamanho é ceno, caralho. Não, se resetar esse cronômetro, eu vou ficar puta de novo. A menina puta aí, ó. Cidade ficou coisada pra vocês também? Ficou coisada. Uhum. Pecado. Coringa e a mulher do Coringa, a Arlerquina. Tá fazendo cara de branco lá no outro prédio, vocês conseguem ver? Ó lá, o outro psico, ao invés de tá olhando o cronômetro, tá procurando cara de branco, achando que é inimigo. Oce, 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 tira o dedo no meu cu aí, rapaz. Ah, o outro era louco. Cê tá vendo alguma coisa? Correla. Gente, gente. Ó, ficou tudo preto, a imagem que estamos jogando. Tudo escuro. Ó o Michael Jackson. Tá tudo preto aí? É, Michael. Ai! Aí começou, ó. Aí começou, chat, a loucura. Olha aí, cala a boca. Olha que brabo. Silêncio, silêncio. A reação do pessoal. Invasão completa aqui também. O tempo tá contando. Tic. Aqui. Caralho. Que susto que eu tomei, mano. Olha isso, chat. Dentro do jogo, mano. Esse é muito maneiro, mano. Eita. Que isso, velho. Apocalipse, mano. Ó a bochecha. Eita, porra. Eita, porra. Ó o palmo, mano. Tamo sim. É aqui, gente. Não tem jeito. Muito bom, mano. Esse anúncio foi muito bom, velho. Muito bom. Ai, ai. E o que você quer com isso, ô esquisito? Esquisito. Vai ser meu. Vai ser meu. Caralho, hein? É emocionante esse anúncio, mano. Super productions, hein? Ó. Ai, do Netflix. Caralho. Ó a surpresa do pessoal. O Pedro Padilho sai do GTA e vira vida real. É aqui. Posso deixar tu fazer isso não, cara. Faz sentido nenhum. Ou eles me chamam pra fluxo, ou eu acabo com a cidade do complexo. Ó o mais, a reação dele. O que é isso, cara? Por que que tu vai fazer isso? A cidade do complexo é do fluxo. Já que eu não posso entrar no fluxo, não vai ter mais a cidade do complexo. Eu consigo te fortalecer nisso, mano. Por que que você não me avisou isso antes? Porque aqui é o pau. É só ligar pros patrão, cara. Apesar disso tudo, só tu parar de chamar a grota de represa que pra mim já tá suado. Represa, represa, represa. Só isso, cara? Só isso. Aí é o Eto, porra, 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 porra. Caralho! Aí, não, cara. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Aí, cara, calma, calma. Calma, calma. Respira. Acordo fechado. Caralho, mano. Mano, muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, ele desenhou... Ele desenhou uma rola no contrato, gente. Caralho, moleque. Moleque, muito bom, chat. Que isso, mano? Ele chorou, ó, chat, ele chorou de emoção, ó. Olha o pessoal, tudo... Aquela euforia. Caralho, mano. Muito bom, viado. Caralho, mano. Que bagulho absurdo, cara. Muito bom, viado. Muito bom, muito, muito bom.